Olá pessoal é eu mostrei para vocês aí alguns vídeos de junção de trança e cada vídeo desse que eu gostei para vocês aproveitei para fazer um chaveiro e esses chaveiros que que eu faço os vídeos eu quase não coloquei ele para venda porque quando a gente faz fora do vídeo tem mais tempo faz mais bonitinho mais caprichado e alguns desses eu faço sorteios deles né e eu estava conversando com os amigos e o nosso último sorteio foi sorteado dois chaveiros e os amigos já receberam gostaram dos chaveiros e hoje eu vou mostrar para vocês o que a gente fez nesses vídeos aí e é o que você vai poder fazer também ó vamos começar com pátria de oito tentos ó começou ela aqui com quatro tentos ó passou para oito já mostrei para vocês quase todos os meus meus chaveiros tô usando agora a Gabriel Gomes aqui porque é mais bonitinho é melhor para fazer em peças pequenas depois que meu amigo Carlinho Berranteira me ensinou ela eu passei para vocês e eu tô usando mais ela agora então tá aqui o nosso primeiro chaveiro de um vídeo que a gente fez e vamos mostrar outro pátria para vocês agora ver se eu encontro ele aqui ó agora com 12 tentos ó iniciado 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 com oito esse aqui ó a gente iniciou com quatro passou para oito e esse aqui não esse aqui é dezesseis terços né pessoal a gente iniciou ele com oito aqui ó e passou para 16 então é o 16 pátria ó é argolinha de metal é um detalhe só quando eu vou fazer um chaveiro com argolinha de metal essas argolinha vem muito cheia vem o número vem marca vem desenho nela e quando eu vou fazer argola de metal eu gosto de colocar o lado liso aqui para o lado do chaveiro que fica a moça então esse aqui também é também foi feito em um vídeo talvez mais na frente de sorteio também que os amigos que receberam o chaveiro do nosso último sorteio né do vídeo 350 gostaram e então aqui nós temos os botões quase sempre aqui é o três por três puma que eu faço aqui dificilmente mudo a gente já viu um pátria de oito de oito de dezesseis agora vou mostrar um de dezesseis tentos ó a gente começou com oito e passou a trança para dezesseis essa aqui não é nem tanto uma trança de chaveiro dá um chaveiro bonito também argola inox mas aqui o amigo queria fazer um rebente né uns fala rebente fala tala chicote vai depender do lugar mostrei para os amigos como a gente passa aqui ó de oito para dezesseis tá vendo botão por uma três por três argola inox dezesseis tentos e vou deixar eles aqui no final mostro para vocês todos juntos fiz um aqui também só para ficar mais simplesinho para o amigo talvez que tá começando o que quer fazer um chaveiro mais baratinho melhor para vender argolinha de chaveiro normal de quatro para oito tentos com uma perna só mesma botão dois por dois fiz ele menorzinho a chaveiro que não mudei vou mostrar um que o único que eu mudei a chaveiro foi o primeiro chaveiro meu na longa de cabrito né pessoal os dois primeiros eu mandei e para os amigos aqui que for sorteado esse aqui já tem botão três por três colorido argolinha inox e aqui também a canela de emola né para ficar igual aqui também colorido ó de oito aqui o tentos direto e é para vocês verem eu não não tinha costume de trabalhar com longa comprei essas longa só para fazer os vídeos para você ver que do primeiro até o primeiro que eu fiz tá aqui até hoje pessoal a gente já conseguiu mudar melhorar um pouco dá para para vocês verem né então já que eu mostrei eu mostrei esse seguida vamos com ele e vamos fechar ele aqui depois mostro junto para vocês aqui em breve faz um sorteio dele também e olha aqui como eu disse para vocês aquele era o primeiro depois já a gente já conseguiu ir melhorando ó também argola inox botão pluma três por três a nossa chá ruinha isso aqui pessoal tudo você pode fazer que todos os vídeos já tem no no canal ó e esse também oito tentos e aí a gente faz uns dois chaveiros desse pessoal para fazer um vídeo né aproveita uma parte aproveita para fazer o outro vou mostrar mais um para vocês aqui ó um pouquinho mais fino que a gente procura fazer uns diferente dos outros ó uma chá ruinha bem mais fininha e um botãozinho menorzinho a argola também inox e vamos pegar mais um agora que tem dois em processo de finalização ali pessoal ó oito tentos e é lombo de jacaré ó muito bonito ó começou com quatro passou para oito e já tem o vídeo também para vocês também fiz ser simples na argolinha de chaveiro mesmo mas muito bonito esses para te vender um pouco mais barato agora vamos nos mais complicado de fazer que já tem os vídeos também ó esse aqui é meu pessoal primeiro que eu fiz com esses detalhes ó oito tentos fiz ele bem bem pequenininho deixa eu ver se minha régua tá aqui eu faço normalmente meus chaveiros entre oito e nove até 11 centímetros é só dez mas olha esse aqui que eu fiz para mim ó nove oito centímetros e meio é só ele ele completa ó então esse eu fiz para mim esse aqui ó é gabriel gomes com a costura espanhola o botão encapado né que três por três feito o crista de galo ele esse e a gente tem mais dois aqui que também deixa o chaveirinho um pouquinho mais caro que você for fazer o seu ó esse aqui já deve ter a gente já trazia para o padrão deve ter uns onze ou doze ó quase onze centímetros com incluindo a argola nas cores branco e preto ó de oito centímetros de de duas cores né o branco e preto com esses detalhes já tem um vídeo da moção para vocês e você colocou uma argolinha alpaca dessa aqui ó corneta já está para mostrar cornetinha para você está ela aqui e você faz esses detalhes e você faz esses detalhes que dá muito trabalho pessoal aí aumenta muito também o valor da venda do seu produto temos outros aqui no no mesmo estilo ó argolinha alpaca só que esse aqui a gente fez na cor natural com a cor pinhão ó já tem os vídeos no canal eu resolvi mostrar para você só que esse chaves aqui foi todos usados para fazer vídeo para vocês ó e a gente mostrou né os encontros das tranças e uns vezes nem encontro não tem é que você faz um uma trança só então esse aqui a gente faz 40 centímetros aí dobra ele e ele vai voltar para 20 e por último pessoal o nosso próximo vídeo que vai vou postar ele para vocês para vocês amanhã já está até pronto aqui vou ver como que ele ficou e eu é essa aqui ó já mostrei para vocês no vídeo anterior como fazer iniciar a traça de seis e seis tentos lá no meio dos tentos hoje já está feito o vídeo como a gente passa ela aqui ó para 12 xilena ó é um show de chaveiros aqui pessoal muito lindo também vai dar mais um trabalhinho ó a argola também corneta e é um pouquinho mais difícil de fazer essa trama mais enjoadinho mas vai ficar muito bonito e todos os meus chaveiros pessoal e esse que a gente faz nos vídeos para mostrar para vocês fica aqui guardado que a gente faz fora do vídeo 5 mais capricho todos eles a gente faz aqui ó um arremate com os próprios tentos e vou mostrar para vocês um menorzinho aqui e um maiorzinho ó esse aqui eu fiz para ser pequenininho tá vendo esse aqui para ficar maior esse aqui eu fiz os arremates com os próprios tentos e pronto fiz uma botão pluma três por três para esse aqui ficar maiorzinho que que eu fiz fiz os arremate com os próprios tentos depois fiz um um botãozinho pluma desse dois por dois para deixar ele mais arredondado um miolo maiorzinho e depois vim com esse três por três por cima do outro e vou espalhar isso aqui agora mostrar para vocês todos juntos para você ver as opções de chaveiro que você já pode fazer com os nossos vídeos aí pessoal é vamos usar a obra agora cortar atentos né praticar e ganhar uns trocados vou tirar do nosso tripé aqui para mostrar melhor para vocês ó olha aí pessoal a quantidade de chaveiros que 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 você pode fazer né você pode fazer bem parecido ó mas pode desculpa aí pessoal você faz bem parecido mas e muda uma coisinha ou outra que que dá diferença e o ideal pessoal se você for fazer um chaveirinho desse procura fazer ele padrão vai num desse tenta fazer padrão é o que diferencia o seu trabalho e espero que os amigos tenha gostado do dos nossos vídeos né pessoal de unir trança para você fazer chaveiro que os amigos consiga fazer os seus chaveiros como esses e comece a ganhar uns trocadinhos né porque tem bastante saída a única coisa que dificulta a gente trabalhar com esse tipo de de chaveiro pessoal que o frete às vezes dependendo do lugar é mais caro do que a própria peça então por isso a gente vende mais na cidade mesmo ou quando a gente viaja a gente leva para vender aí pessoal gostou compartilhe né se inscreva no canal e deixa o seu like e muito importante faça o seu também até o próximo vídeo com chaveiro da trança chilena rs e aí Obrigado.